E aí, galerinha, tudo bem? Olha hoje que ventilador que a gente vai arrumar, um B30L, esse Britânia aqui, bem antigo. Esse B30L, ele foi fabricado em mais ou menos ali em 1984. A Britânia, originalmente, ela é uma marca aqui de Curitiba, e essa, vamos ver, nessa época agora, eu acho que o centro de distribuição da Britânia está lá em Joinville, em Santa Catarina. Mas antes, ela era aqui em Curitiba, na Rua Chile, em Curitiba. Então, esse aqui, hoje, eu não vi ainda se ele está funcionando ou não, vamos ver se ele está funcionando. Ligado na tomada, vamos ver. Olha, ele está funcionando. Só esses botõezinhos aqui, olha. Opa! O 2 não está segurando. E eles estão trocados. Ó, aqui na velocidade 1 é a mais rápida. Na 2, na 3 é a menor. Então, vamos, vamos limpar e vamos tentar arrumar ele aí, né? Partiu! Partiu! O 3 é a menor. O 2, na 3, 3. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto